Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira A humanidade Música Música Amém. Amém.